Ola na base, hoje é dia de boa Papai novinha que não quer ficar à toa Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Mulher, vem de frente, vem de coça Mulher, libera a topa Libera aí, libera a topa Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Mulher, libera aí, libera a topa Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Eu boto o pau pra cima, tu senta com a chota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a chota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Na piroca, cê tá chata, cê tá rápido Aproveita a piranha, que hoje é por conta da casa Ela quer fumar maconha, mas não quer dar pra mim Piririm, 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 piririm Bola na base, hoje é dia de boa Papai novia que não quer ficar à toa Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Mulher, vem de frente, vem de coça Mulher, libera a topa Vem de frente, vem de coça Mulher, libera aí, libera a topa Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Fim de cebola chegou, na putaria novia se joga Mulher, libera aí, libera a topa Libera aí, libera a topa Eu boto o pau pra cima, tu senta com a chota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a chota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Na piroca, cê tá chata, cê tá rápido Aproveita a piranha, que hoje é por conta da casa Ela quer fumar maconha, mãe não quer dar pra mim Piririm, 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 piririm Se eu não botar na xereca, eu vou botar na cruzinha Canal forte, pra mim você é o mais pica danado